Sejam bem-vindos ao Vista de Atanásio Girador aqui em Medellín e vamos acompanhando agora a grande final da Copa Birstone Libertadores. De um lado o Atlético Nacional que está invicto ainda na Copa Birstone Libertadores não perdendo o jogo. Do outro lado o Independiente Del Valle que vai fazendo história na Libertadores. Vem de empate por 1 a 1 no primeiro jogo na sua casa. O Atlético Nacional fez uma campanha com 16 pontos no grupo 4. Já o Independiente Del Valle ficou em segundo lugar com 11 pontos no grupo 5. Vamos aí a escação do Atlético Nacional na tela. O Atlético Nacional em Medellín vem no gol por Armani. Boca Negra na lateral. Henrique Sanchez na zaga. Dias, Mejia, Arias, Martínez, Torres, Borja, Pérez e Berrio no ataque. Esse é o time do Atlético Nacional. Vai fazendo a festa aqui em Medellín. A torcida acredita vai até o fim. Vamos agora a escação do Independiente Del Valle. O Del Valle venou com Ascona. Na lateral. Pieneda. Na zaga. Mina. Nunes. Caicedo. Lateral. Esquerda. Risotto. Angulo. Teixeira. E Caicedo no ataque. Esse é o time do Independiente Del Valle. Vai rolar a bola. A grande final da Libertadores vai começar. Contagem regressiva. Lembrando que aí nas oitavas de final. Independiente Del Valle pegou aí o 2x0. Aí ganhou do River Plate. Em sua casa. E depois fora de casa. E perdeu de 1x0. E cascou. Do outro lado tem o Atlético Nacional aí também. Que vem de empate aí. Contra o Huracan. E venceu de 4x2 no seu casa. Nas quatro de final. Independiente Del Valle. 2x1 contra o Pumas. E vamos aí. Começa a grande final da Libertadores. Depois eu falo do resto. A final da Libertadores está valendo. E começa. A saída do time Independiente Del Valle. Ganha aposta de bola. O time do Atlético Nacional com o Berril. Berril para a Merria. Vai achando espaço. O time do Atlético Nacional com a Boca Negra. Boca Negra procura espaço. Toca a bola na direita. Marquinelli Torres recebe. Traque do time. Toca a bola com a Merria. Merria. Merria na lateral esquerda. Vira o jogo com o Dias. Dias para a Borra. Borra para Arias. Arias. Grande passe da vitimata no Atlético Nacional. Tentando a primeira jogada. Tira a Depetida Del Valle. O Del Valle agora tenta sair contra-ataque. Agora com o Cáceres. Cáceres toca a bola com... Com o Angulo. Cabeças. Cabeças é habilidoso. Vira o jogo lá do outro lado com o Angulo. Angulo. Posição legal tentando. Lá vem o time da Depetida Del Valle. Angulo. Tenta passar pelo primeiro. Não consegue achar espaço. Tira a zaga. Contra-ataque agora. Sai para o time colombiano no Atlético Nacional. Lá vem Marquinelli Torres. Marquinelli Torres lá levando. E vem o time da Atlético Nacional tentando drible. Tira a tal do time da Depetida Del Valle. Tocar ali. Toca o time da Depetida Del Valle. Tenta encontrar espaço ali no meio da zaga do Nacional de Medellín. Que vai ocupando todos os espaços possíveis. E agora o contra-ataque do time do Atlético Nacional. Borra. O time do Atlético Nacional é rápido. Lá vem o time do Atlético Nacional. Grande passe sensacional. E vem o time do Atlético Nacional. Vem a jogada. Bate e chute. E toca a música. Gol. É do Atlético Nacional para fazer o agar. Explode Atalásio Girado. Explode Medellín. O Atlético Nacional manda para o fundo. Gol. Sabendo que o time é rápido. O Armani comemora. O Atlético Nacional está na frente do time do Depetida Del Valle. Máquina de Torres não perdoa. Camisa 10. Agora Atlético Nacional 1. E Dependente Del Valle 0. Será que o Dependente Del Valle tenta buscar empate? Porque o Atlético Nacional é muito forte em sua casa. Teretira. Toca a bola com ele. O Irregoela. O Irregoela. Vai levando. O Lafetina é com o Dependente Del Valle. Não desiste do empate. Tentando buscar. Não consegue. Tira Henriquez. Pérez. Puxa o contra-ataque. O time colombiano. Pérez. Resolve tocar atrás com o Merriu. Merriu para o Merriu. Merriu. Lá vem Merriu. Ele é rápido. Merriu. Ligou o primeiro. Lá vem o time da Coreia Nacional. Merriu. Bateu. Chutou. Para fora. Merriu. Merriu. Lá vem o time da Coreia Nacional. Em busca do segundo gol. Passa o Henriquez. Ali atrás. Vem as colna. Tira de meta. Para o Independiente Del Valle. Bateu. Merriu. Resolve tocar ele com Angulo. Angulo. Vem a passar. Resolve tocar. Agora a Coreia na posição legal. Lá vem o time do Independiente Del Valle. Vem para o chute. Arriscou. Armani para a fedefeição. Contra-ataque agora do time do Atlético Nacional de Medeirinho. Com o Marconel de Torres. Sentou a jogada. Tira a zaga. Boca Negra não conseguiu. Afasta a zaga de troca de gente. Depende Del Valle. Com Angulo. Angulo. Vai levando. Lá vem Angulo. Angulo tenta baixar espaço. Grande jogada. Lá vem o time de Independiente Del Valle. Grande passe. Lá vem o time de Independiente Del Valle. Não desiste ainda na embarcação. E vem Angulo. Vai tentando deixar esse cruzamento de memória na área. Que sobe de cabeça. Ai, mano. Sem cessar da fã. Defesa. Rebote. E toca a música. Pulo. Cabeça. É do Independiente Del Valle. Para explodir a tarajina. Empata o jogo. O time empata o de ano. Independiente Del Valle. Golaço. Golaço de cabeça. Uma defesaça de Armani. Num rebote de cabeça. Não deixou. Não deixou isso para o goleiro. Não deixou isso para o goleiro. Independiente Del Valle. Empata o jogo. Atlético Nacional. 1. Independiente Del Valle. 1. Por enquanto. Esse jogo segue para os pênaltis. Lembrando aí que o primeiro jogo foi 1x1. E não teve mais nada. Final de primeiro tempo. Atenas e girador. 1x1. É a final da Copa de São Libertadores. Valendo o título aí. Essa galera não teve que o time de Independiente Del Valle já volta. Vai rolar a bola. Agora os últimos 45 minutos. A história da Libertadores. Tá. Valendo e começa. Começa. Começa os últimos 45 minutos. Vai se despedir da Libertadores de 2016. Tivemos muitos bons jogos. E vem tentando a jogada. Tira as águas. Vem. Tira as águas. Tira o time de Independiente Del Valle. Tira o time de Independiente Del Valle com o Dias. Dias sem deixar espaço. Resolve tocar de lateral com Arias. Arias para o Dias. Resolve voltar. Vai lá ver o time do Dias. O Dias do Dias do Dias do Dias do Dias. O Dias do Dias do Dias do Dias. É rápido. Vem com a nacional. Só aberto. O chute. Mandou o Pérez. Não conseguiu bora fora. Tiro direto para Independiente Del Valle com a Sona. Nos pés. Risoto. Risoto para cabeças. Cabeças. Tem qualidade. Tenta achar espaço. Toca bola com Teteira. Teteira para cabeça. Tentando de volta. Não conseguiu passe. Armani para a defesa. Independiente Del Valle agora com. Toca Negra. Meiria. Vem com o Inglês do Nacional. Borra. Não há nada para Meiria. Tentando de cruzamento. Tinha as alas do time. Defende Del Valle. Defende Del Valle agora com. Tentando de volta. Teteira. Cabeças. Driblou primeiro. Lá vem. Teme do Equatoria. No V. Del Valle. Livre Del Valle. Cabeças. Bateu. Chutou. Armani. Firme para a defesa. Manda para a frente. Armani. Sanchez. Macneri Torres. Aguilar. Cruzamento. Vem embora na área de cabeça. E olha o gol. Do Atlético Nacional. Explode. Adoração. Girador. O Atlético Nacional. Vai ficando mais fácil do título agora. Pode ser o gol do título. É. Delia. 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 De Merri. É de Moridio. Moridio. Que entra agora no segundo tempo. Explode. O Atlético Nacional. O Atlético Nacional. O Atlético Nacional. Vai conquistando o título da Copa Militão. Libertadores. Dois. Algo contra o Del Valle. Mas o Del Valle não desiste. Vem Del Valle. E vem outro defesa. Del Valle. Pode ser agora. Quem sabe o gol de parte. O Atlético. O Atlético. O Atlético. Salvo. O Atlético Nacional. Que jogo. Escanteio. Cabeça. Se prepara para a cobrança. Vem bola na área de cabeça. Tentando de cabeça. Não tem mais nada. Fim de jogo. Aqui. Norte. O Atlético Nacional é campeão da Libertadores da América. Faz dois a um. Com o apoio dessa torcida. No gol no finalzinho de cabeça. Morir de um herói da equipe. É isso aí galera. Se você gostou desse jogo. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Para a novidade. Da Libertadores. E muito mais. Se inscreve no canal. No Facebook. E dá seu feedback. E compartilha com seus amigos. Beijo galera. Canal é esse PSG. Seja o maior campo. Falou.